E aí, gurizada! Começando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou mostrar uma das minhas primeiras aquisições aqui em Europe. Ah, tô gringo já, né? É o seguinte, acompanha aí, comprei um carro, segue a vinheta e é nóis! Chega mais, chega mais, vou mostrar para vocês o poçante. Diga aí só, o Smart 2005. É desse tamanho aqui. Mal, cabe tu? Quase consigo abraçar o carro, mas é mesmo bonzinho de andar aqui na cidade, bom de estacionar, como estou trabalhando com entregas, então facilita muito. E também a zona onde a gente mora, tipo, é no centro de Lisboa, bem no centrão mesmo, então é muito difícil. Fiquei uns 10 minutos aqui procurando vaga para conseguir estacionar. Isso que teve sorte, né? Porque às vezes demora bem mais. Às vezes eu fico meia hora, uma hora procurando e não acho de jeito nenhum vaga. Mas isso aí, dei uma olhada, mostra aqui. Tem algumas coisinhas assim, um ferrojado aqui, um ferrojado aqui, mas no geral ele está bonzinho. Eu não fiz o vídeo antes para vocês porque eu tinha levado ele para revisão. Eu comprei e já levei direto para revisão para arrumar tudo que tinha. Tem o teto panorâmico, já vou mostrar para vocês. Bora dar uma volta? Bora! Galera, só para mostrar para vocês aqui por dentro, melhor. Ah, tá meio quebrado esse negócio, mas eu vou trocar isso aqui. É uns 15 euros esse negocinho. Então esses carros aqui, esses smarts, são tudo automático. não tem embreagem, tem o pedal da embreagem, embreagem ele tem. Mas, seguinte, isso aqui é uma caixa elétrica. Então, é tudo elétrico. Isso aqui tu pega e faz aqui, vou mostrar para vocês. Liga, neutro, liga o carro, daí passa aqui para a primeira, marcou a primeira e aperta o botãozinho e ele fica automático. Daí é só acelerar, frear e se quiser botar a reta tem que engatar aqui. Mas esse carrinho é muito fácil de dirigir, muito de boa. E dizem que costuma dar problema esse negócio elétrico, mas vamos ver, até agora deu bom. Essa versão aqui com essas rodas, eu acho a mais bonitinha. Roda 15, tamanho do carro, fica bem grande. E é isso, a gente chegou no parque, vamos treinar ali ó. A gente tem umas barras, uns pesos, se não tiver interditado né, acabamos de tomar o pré-treino. Kong, branco. Kong me patrocina aí. Bora, vamos lá. Então gurizada, esqueci de falar uma coisa para vocês, muito importante e o que todo mundo quer saber, quanto é que foi esse carro. Então, quanto é que é um Smart no Brasil? Um Smart no Brasil, acho que nem tem esses modelos lá, acho que só tem um modelo mais novo né. modelo mais antigo 2005 não tinha, mas aí o modelo mais novo que tem lá deve ser uns 40 mil, não sei. Nem esse eu paguei 1.500, então... Euros. Euros, é claro, euros. Quase 10 mil reais. É, mas 1.500 euros aqui é muito mais fácil de fazer do que fazer 10 mil reais lá no Brasil. Com certeza. Então tipo 1.500 euros, um mês e meio trabalhando, vou tirar 1.500 euros e comprar o carro. No Brasil para comprar um carro desse jeito vai ter que trabalhar no mínimo um ano. Então valeu a pena, estou fazendo umas arrumações que tem que fazer nele, porque aqui a gente tem uma vistoria, todo ano, vistoria obrigatória, que eles fazem uma revisão do carro para ser aprovado para a circulação. Veio tudo, suspensão, pneus, luzes, até os amortecedores do carro eles dão uma olhada. E é isso. Fiz esse vídeo rapidinho para vocês, só avançar o carro mesmo. A gente acabou de treinar, vou mostrar o parquinho para a galera. O mesmo parque do último vídeo. E se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixa nos comentários aí, deixa um likezinho para ajudar no canal. E tamo junto, até a próxima.